Reunindo associados e familiares, o Sindicato Patronal Rural de Alto Garças realizou uma Assembleia Geral Ordinária para a prestação de contas do ano de 2022 e previsão orçamentária para 2023. Além disso, na ocasião foram discutidos outros assuntos ligados ao produtor rural. Hoje foi realizada a Assembleia, prestado conta de 2022 e previsão para 2023. É importante a gente destacar que esse é o momento em que o associado sabe de tudo o que o sindicato está preparando aqui para o nosso município, a gente pode acompanhar também situações até do nível estadual e nacional também. Sim, isso aqui a gente aproveita, a casa estava cheia, um número bom de pessoas, é onde a gente põe a atualização de todos os fatos que estão ocorrendo no município, no estado, e por que não no nosso Brasil, os ocorridos que vêm ocorrendo. É importante a gente destacar que na última Assembleia que nós fizemos cobertura, inclusive, foi uma Assembleia e uma reunião, depois foi feita com a Secretaria de Infraestrutura e Obras do nosso município, cobrando uma situação da ponte de cima do Rio Garças. E hoje o senhor já trouxe uma notícia para os produtores rurais que essa ponte está em processo de construção. Correto, está em processo de construção e iniciaram, e a notícia que eu tenho, que a secretária me passou, que em quatro meses eles querem entregar essa ponte já concluída. Eu quero agradecer a presença do pessoal, tudo que estava presente aí hoje na reunião, e fazer um convite para segunda-feira, dia 15, 18 horas, 6 horas da tarde, já é noite, 6 horas, hoje já é escuro, né? Lá no CTG, para o nosso 17º Circuito da ProSoja. Vai ser um evento muito, muito bom, vai ter muita novidade, vai ser onde o produtor pode tirar as suas dúvidas. Desde essa crise, nós vamos ter um excelente palestrante, o seu Aldo Rebelo, é um cara muito conhecedor. Ele é um grande conhecedor da classe ruralista, do pecuarista e do cidadão brasileiro. Então, nós vamos ter a honra. Eu já conheço ele, já estive prozeando com ele lá em Brasília, mas para quem não conhece ele vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, presencialmente, segunda-feira. Então, eu quero convidar todos os associados do sindicato e da ProSoja para comparecer segunda-feira.